Aqui, ó, o joguinho é muito fofo, gente. Não aguento, é um joguinho de gato. Eu consigo, né? Por que que eu não consigo? Não consegue, né? Pera, eu tenho que... Eu tô apanhando com o controle do jogo ainda. Gente, a gente não vai conseguir mostrar nada do jogo nesse ritmo. Eu super achei que, uau, eu ia arrasar. Ah, pelo visto, o desenvolvedor vai ficar com pena de mim. Ai, tá, peraí. Eu acho que eu vou... Não, não, não! Ai, que caramba! Ai, ai! Ai, gente! Ai, vai! Ai, vai! Tá, eu acho que eu tenho que ir um pouco mais pra cá, assim... Opa, opa! Não! Ai! Eu vou chorar! Ah! Que ódio! Pera, vai dar bom! Vai dar bom... Aqui, aqui, gatinha. Foi... Ah, eu já... Não, não! Gatinho, por quê? Você tinha uma missão! Era só ir pra cima! Não, não! Pera, acho que eu tenho que ir um pouquinho mais pra trás. Não, não! Gatinho, caramba! Gatinho... Não! Mano, passou uma hora e ela tá na primeira fase. Como isso é possível? Pera, vamos tentar pelo outro lado. E... É, esse daqui eu tinha que ir pra onde mesmo? Pra cá, né? Não! Por que que tem esse negócio ali em cima? Não, 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 não... Não tá me ajudando. Não! Ah! É, gente... É o que temos por hoje. Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!